Galera, é agora! Mas que só! O maior que eu amo! O maior que eu amo do mundo! Todo mundo vai, galera! O maior que eu amo do mundo! A gente vai todo mundo, todo mundo aqui que é inscrito Vai se reunir no meio e a gente vai botar um monte de TNT E ver se a gente consegue fazer o maior canhão humano do mundo Soltando e lançando os 12 players pra cima Então eu tô conversando com todo mundo aqui Vamos até conversar com eles! Galera, não se matem! Vamos pro meio! Vamos pro meio! Fazer o maior canhão do mundo! O maior canhão humano Do mundo! Estou gravando! Vou falar uma coisa assim Se der certo Vai ter vídeo Vai ter vídeo Dessa partida Só pra galera não se matar O cara apareceu no vídeo Não vou matar ninguém, entendeu? Estou indo se matando já Ih, rapaz! Ih, não, mas o homem Vocês não podem se matar Não, não! O que que você tá ganhando fresh aí? Os americanos! Os americanos! Os americanos? Aquele é americano? Não, mate, melhor que o maçã Tá certinho! Não, tá certinho não! Mas vamos lá! Vamos pro meio! Vamos pro meio! Tá caindo de IP pra lá! Ok, ok, ninguém se matou Ok, ninguém se matou Ah, meu Deus! Vamos começar, vamos começar Minha galera, eu tô aqui reunida Ah, então tem ninguém batendo em ninguém Não, não tem ninguém Tem ninguém batendo em ninguém Tem ninguém batendo em ninguém Galera, tá todo mundo aqui Galera, meu Deus, Mike Vamos ver se tem gol de... Rapaz Não, não Mike, tá todo mundo aqui! Galera, vamos Estandar essa ilha de TNT Vamos lá, peraí Coloquem TNT Coloquem TNT Nossa, galera, vai se dar hora pra caramba isso aqui, Mike! Tô vendo o cara jogando uma freja aqui, não é malrindo tudo Ah, mas vamos agradecer Eu vou apertar a TAB aqui, galera Muito obrigada a participação de todo mundo Eu juro que você é a primeira tentativa e tá dando certo Tá dando certo, né? Obrigado os inscritos E os inscritos bão das aquelas Pô, é bão Sim, porque na minha cabeça Pelo menos na minha alma do Mike Não ia dar certo A gente ia falar pra galera não matar Mas não ia dar certo Alguém ia acabar tipo, matando alguém Será que alguém tem uma Guden Apple, Mike? Só pra eu poder sobrever? Tchau, pai, não tem não, hein Meu Deus! Me matou todo Foi boa Gravei Hum, eu mudei de lobby Então a galera não sabe o que eu gravei Mas vamos pra próxima Foi bom pra próxima Vamos tentar fazer o maior canhão humano do mundo Vamos lá, moço Vai dar certo, hein? É muito bom o que eu vou jogar com os inscritos Galera, outra rodada aqui E vamos ver se essa aqui vai dar certo Na verdade, a outra deu certo É... e tudo mais Eu acho que já tinha colocado bastante TNT O cara que acionou ali Não tinha que ter avisado por quantos Mas mesmo assim Foi bom, foi bom Foi engraçado Vamos lá então Vamos esperar o tempo Vamos falar pra galera aqui no chat novamente Que é pra gente que é pra ninguém se matar Não se matem Não se matem Só que tá gravando o respeito Vamos pro meio Fazer o maior canhão humano do mundo Estou gravando Estou gravando Caso dê certo Vai virar vídeo Pronto Aí é, galera Agora está aí Vamos apertar a tab Pra ver todo mundo que tá aqui na partida Tem o King Eu não vou falar onde todo mundo São 12 pessoas Aqui tem muita gente Vamos ver se aqui vai dar certo Muito obrigado Todo mundo que tá participando O cara tá vindo pra cá Pode vir Pode vir Deixa eu fazer uma pointe Filha V, cafezinho Alguém tá com a flecha Alguém deu o boi, alguém Eita, não joga a flecha Ih, rapaz, não joga a flecha Não mata Não mata Ah, nem homem Não mata Vamos lá Vamos tacar enderpil pra lá Vamos tacar enderpil no meio Tacar enderpil no meio Ih, eu quase caí Boa, boa Tá todo mundo aqui Vamos ver se Vamos ver Bora, bora, bora Bora, bora Tá todo mundo de boa Tá todo mundo de boa Ninguém tá só Peraí, tem um cara que tá com enderpil aqui Vamos ver se vai matar alguém Não, ok Tá todo mundo aqui, galera Vamos lá apertar um tab Pra vocês verem aí Se você estiver participando desse vídeo Se estiver aqui na partida Muito obrigado Os esquilos do Tazercraft Ó, só o poder dos esquilos do Tazercraft Galera, todo mundo aqui, ó Os esquilos do Tazercraft são os melhores do mundo Olha os melhores Pra fazer, ó Pra fazer o canhão de TNT mais bom Vídeo, o cara é colocar água em volta O homem Vamos colocar água em volta Boa, boa, galera Isso aqui vai ser épico Eita, por que eu botei a água que voltou? Isso aqui é maçã dourada Eu tenho aqui, ó Eu tenho também Eu comi já aqui a minha Vamos ver, galera Olha o teu do TNT Nossa Meu Deus Ele jogou na fresca de novo Eu acho que aquele cara Mas que matou alguém Provavelmente Ele Ele Devia Devia estar matando ele Ele matou pra se proteger Por que não está matando ninguém agora? Que, se não me engano, foi o IGN top, né? Sim Ou do anterior, não sei É, foi o IGN top Prontos 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 Vamos lá, galera Estão prontos? Está todo mundo pronto É agora Posso acionar, Perky? Aciona Galera Galera, é agora Mas que será? O meu caiu O meu caiu Todo mundo Todo mundo Barreira Meu Deus do céu Caraca Tem muita gente que está lá Como você está vivo É, eu estou vendo Ai, galera Isso aqui foi épico demais Moço Conversa com a galera que está viva Eu vou conversar com a galera que está morta aqui Para avisar para a gente que deu certo Só para eles não ficarem desesperados Sabendo se não deu certo Se não deu certo Vou falar assim, galera Deu certo Obrigado Nossa, galera Todo mundo Deu muito legal Foi muito da hora isso aqui Não Nossa senhora Muito massa Isso foi muito legal Muito massa Vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Mas eu quero ver todo mundo voando Fazendo MLG dessa vez Olha o tom de água que botaram Botaram água, hein O povo está lutando ali agora Mas também já fizemos Já tinha para matar Eu fiz você para matar Eu falei assim É para matar agora Mas olha, galera Muito legal Nossa, foi alto Nossa, foi muito alto Não, essa foi da hora, galera Essa foi da hora demais Nossa, muito massa Vamos para a próxima E o bloco de todos os inscritos Todas as pessoas do server São nossos inscritos Isso é muito bom Sim, e todo mundo se uniu Para fazer isso É bem difícil Isso acontecer, sinceramente mesmo Vamos no Cakeland 45? Bora Galera, mais uma vez Nessa vez a gente está no Cakeland Porque o que acontece, Mike? Todo mundo estava comentando Nos comentários Tipo, imagina se todo mundo Assunasse TNT ao mesmo tempo Fizesse o canhão humano Múltiplo e tal Tudo mais Não seria bem legal A galera estava comentando Daí tipo, eu ouvi o comentário Falei assim Não, mas isso não é possível Daí, vamos fazer Deu a ideia aqui E deu certo Vamos para o meio Vamos para o meio Não se matem Se der certo Se der certo Vai virar Então, vamos sair Não vai te matar Essa parte Dá até uma aqui do meu lado já Me ajuda aqui Dá um regalo Você é golpo, sai ele Você é golpo, sai ele Se eu morri, hein Ninguém vai matar não Que eu confio nos meus inscritos Eu confio Pronto, Mike Boa Vem para cá, boa Eu vou fazer uma ponte para o meio Porque eu tenho a mania de errar Esse aqui eu erro também Eu errei o Enderpeel aqui, galera Eu sei que vai ser simples no Kickland Mas aí que está É complicado, ó Vamos ver E o legal do Kickland, galera É que dá para a gente colocar o TNT Dentro do bolo, Mike Se você conseguir avisar para a galera Colocar o TNT dentro do bolo Assim Galera Coloquem TNT dentro do bolo Fica melhor Ah, tem alguém morrendo Tem alguém morrendo Tem alguém que está bugado na Enderpeel Dentro do bolo Dentro do bolo Dentro do bolo, povo Dentro do bolo Dentro do bolo Espera aí, alguém está batendo em alguém? Povo, dentro do bolo Tem que ser fora do bolo mesmo Tem que ser Vamos fora do bolo mesmo Fala do bolo Espera aí, tem um cara que está bugado Aí o Nerd Boa Boa Ah, um trem bateu aqui Foi sem querer Ninguém não Foi ninguém que bateu Nossa, estou com muito TNT Oh, tirar a chinela Ih, peraí Vamos tirar a chinela no ar Tirar A chinela No ar Combinado Vamos tirar a chinela no ar Vamos lá Quando estiver no ar Tira a chinela Vamos que é tirar print Pode tirar print Pode tirar Essa parte não dá para tirar Mas essa aqui pode tirar Pode tirar Se quiser tirar, pode tirar Pode tirar roupa se quiser também Tem problema não Vou até fazer um altar aqui Porque eu estou vendo que vai dar Não vai dar errado O Nerd está bugando Ai Ai, bateu em mim Não, foi sem querer Não, não tem não Tem maçã dourada Alguém tem maçã dourada? Não, precisa não Eu vou sobreviver para contar a história Por isso que eu fiz um altarzinho aqui Tá bom então Vamos lá galera Tirem a chinela no ar A chinela No ar Posso orar? Vai, pode sonar Mike Agora, pera aqui Vai galera Vai todo mundo pulando Vamos lá, vamos lá Galera, agora Nossa Tirem a chinela Tirem a chinela Tirem a chinela Ó galera Tá criando a chinela para fora Meu Deus Nossa Que da hora Que massa O Mike tá ganhando KD dele Se vocês dão uma tampa Não posso só ganhar KD Foi isso Foi isso não O Mini Noche nem voou A nem Mini Noche A nem Você tem que sair desse trem Da água Sei lá É, mas foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Cara que tá sendo muito bom Mas galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Muito obrigado a todo mundo Que participou Nas três partidas de Skywars Que a gente gravou Fazendo o maior canhão humano do mundo Foi muito épico né moço Foi muito bom Então muito obrigado a todos Sim, foi muito legal Aí juntar os inscritos Para tentar fazer essa maior explosão De canhão humano Se eu não me engano A gente conseguiu soltar E lançar por ar Doze jogadores Simultoramente No mesmo canhão humano Bem legal isso aí Muito massa Se vocês tem algum outro desafio Em conjunto Que a gente pode fazer Não sei qual Diga nos comentários Quem sabe com a ajuda de vocês mesmos A gente pode conseguir Com o jogo do jogo dos inscritos Por maior Que a gente pode dar de exemplo moço Não sei Sei lá Maior chuvinha É, maior chuvinha de TNT do mundo A gente pode tentar fazer Maior chuvinha de TNT do mundo Entendeu Porque eu achava Anteriormente Antes de gravar esse vídeo Que era impossível Porque normalmente Um ou outro Sempre ia acabar estragando tudo Sabe Porque normalmente É meio que assim É meio óbvio né moço Mas Sim, é meio que as pessoas Matam a gente assim de cara É, e a gente achou Que não ia dar certo Mas deu muito certo Foi muito legal Muito obrigado a todo mundo Então se você tem algum desafio Em conjunto Que a gente pode fazer Bem épico Diga nos comentários Quem sabe a gente não consegue Efetuá-lo Né? Sim galera Então é isso Muito obrigado a todos Que participaram do vídeo Que vocês assistiram também E até a próxima galera E falou Falou Tchau 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 Tchau